Fala pessoal, beleza? Vídeo rápido aqui, eu vou ensinar as configurações que você precisa fazer para compartilhar uma pasta no Windows 11, tá? Lembrando que esse procedimento também serve para o Windows 10, tá? Então se você tem uma pasta aqui e você quer acessar essa pasta de outro computador, né? Quer compartilhar ela no Windows, você vai fazer o seguinte, eu vou mostrar aqui a parte da pasta somente, tá? Não vou falar aí do seu roteador, da sua rede, eu vou mostrar apenas a configuração que você tem que fazer na pasta. Bom, então vamos lá, você vai com o botão direito do mouse em cima da pasta que você quer compartilhar, botão direito do mouse em cima da pasta que você quer compartilhar, lembrando que vai compartilhar tudo que tem dentro da pasta, né? Aí você vai vir aqui, no Windows 11, né? Mostrar mais opções e você vai vir aqui, pessoal, vamos lá, propriedades, a última opção aqui, ó, propriedades, você vai ter que ir para essa janelinha aqui, tá? Vou colocar até a pastinha mais para cá, ó, botão direito do mouse, mostrar mais opções, propriedades, compartilhamento. Então, a maneira que eu compartilho é assim, pessoal, eu clico aqui primeiro em compartilhar, e aqui você pode escolher o usuário, mas como eu quero disponibilizar para que todos que estejam na minha rede acessem essa pasta, então eu coloco todos, tá? Todos e dou o enter, coloquei, escrevi todos, deu o enter, já aparece aqui. E aqui eu coloco o nível de permissão, o que que significa leitura? Ele apenas vai visualizar os arquivos, porém ele não pode mexer nos arquivos, editar os arquivos, ele pode até visualizar o arquivo, abrir, por exemplo, um arquivo do Word ele pode abrir, mas ele não pode salvar, ele não pode editar, ele não pode excluir. A maioria deixa para leitura, tá? Mas se caso você quer que a pessoa tenha liberdade para editar o arquivo, excluir se quiser, então você coloca leitura e gravação, tá? Então ele pode também fazer uma alteração no arquivo e salvar. Então, leitura e gravação, ou você deixa aqui como apenas leitura, beleza? Clica aqui embaixo em compartilhar. Se aparecer essa mensagem aqui, ó, deseja ativar descoberta de rede? Sim, você ativa, tá? Se não aparecer é porque já está ativado aí para você. Então, beleza, esse é o caminho dela para poder utilizar, pronto. Aí, eu costumo também vir aqui embaixo, ó, compartilhamento avançado, clico aqui. Aqui já é o suficiente para compartilhar, mas eu costumo também vir aqui, ó, compartilhamento avançado, vai pedir privilégio administrativo aí, ó, compartilhar a pasta. E aqui, pessoal, o que eu consigo fazer? Eu consigo colocar o limite de pessoas simultâneas que podem acessar a minha pasta na rede. Então, numa rede grande, por exemplo, tá? Eu só quero que no máximo cinco pessoas acessem de uma única vez ao mesmo tempo, desculpa, simultaneamente. Ah, não, por quê? Porque senão vai muitas pessoas acessar a minha pasta, pode dar algum erro, algum problema, uma pessoa pode editar em cima da outra, pode dar uma confusão. Então, você pode aqui, você consegue limitar a quantidade de acesso simultaneamente, tá? Pessoas que estão ao mesmo tempo acessando. Então, colocar aqui três pessoas ao mesmo tempo, tá ótimo. Comentários, aqui você também pode definir comentários, ok? Lembrando que tudo isso aqui é opcional, tá, pessoal? Você pode nem mexer, pode até deixar padrão. E aqui você pode ir em permissões também, ó, permissões e todos você pode dar o controle total. Eu costumo dar controle total. Pode fazer alteração, pode fazer leitura, em todos, ó. Se eu quiser adicionar um usuário específico, eu clico aqui em adicionar. Todos, todo mundo que tá na rede consegue fazer isso aqui, ó. Vai ter controle total da pasta. Aplicar, ok. Aplicar, ok. Beleza? Então, aqui já é o compartilhamento. Aqui é um compartilhamento avançado, que você define algumas coisinhas a mais, tipo, quantidade de pessoas que pode acessar simultaneamente. Faz algum comentário aqui pra algum administrador da rede ver a sua pasta e saber do que serve, como que tá, como que funciona o compartilhamento da sua pasta. Alguma informação importante que você queira colocar aqui. Aqui você pode definir também mais níveis de permissão aqui, ó, tá vendo? Então, é assim que você faz o compartilhamento de uma pasta no Windows. Aí um outro computador, na mesma internet que a sua, na mesma rede que a sua, consegue entrar no seu computador e acessar tudo que tem nessa pasta, porque você permitiu que ela fosse compartilhada. Aqui ele não vai acessar. Ele vai entrar no seu computador, mas ele não vai conseguir, por exemplo, pelo Windows acessar aqui. Aqui você que ele vai conseguir, porque você compartilhou e definiu aí os acessos, tá? Os privilégios. Beleza? Tá dado o recadinho, pessoal? Expliquei aqui a parte do compartilhamento do Windows. Se inscreva no canal, deixe o seu like. Um forte abraço. Falou!